Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o promosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. O Senhor esteja convosco, amém. Divino Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Hoje quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser humilde, compreensível, manso e prudente, ver teus filhos por além das aparências, como tu mesmo os vês para poder apreciar a bondade de cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda-me a língua de toda maldade, que só de bênção se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, para que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua graça, Senhor, e fazes que durante este dia eu não te ofenda, mas te revele a todos, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.